Opa! Começou! Ah, não acredito! Que isso? Eu vou sempre parcerando com a Julia logo de cara, é isso? Olha quem enfrentamos na primeira rodada, falando nisso. Ah, mas que tristeza, hein? Tudo bem, vamos lá. Isso é uma marmelada. É, eu vou ter que tentar... Eu vou ter que tentar ganhar a partida, pessoal. Nossa, pior que ele joga a abertura que mais me incomoda. Isso é uma palhaçada. Sabe todos os meus truques. Mas tudo bem, vamos manter a postura, porque são partidas tensas, né? Bispos D3, eu vou jogar a linha do bispo C5. Inclusive, eu estava tendo uma discussão com a Julia. Olha o tipo de discussão que existe dentro desse casal. Se a gente... Eu estava falando para ela que a gente já jogou essa posição aqui uma vez, muitos anos atrás. E ela insistiu que não. Ela insistiu que não, a gente apostou alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não costumo esquecer das minhas partidas. Então, eu não sei se foi uma ideia particularmente boa apostar nesse tipo de coisa comigo. Eu ganhei a aposta. Quer dizer, eu ganhei a aposta, né? Eu não recebi o que foi... Eu não lembro o que a gente apostou, né? Mas é... Quer dizer... Eu não sei o que eu ganhei com essa aposta. Bom, a gente está jogando voando. Vamos colocar uma torre em C1. Porque essa dama em C7, às vezes, fica com os temas de cavalo D5. Ainda que aqui não é nem um pouco claro. Como é que isso vai funcionar. Roquetas. Eu realmente lembro. Ela jogou de maneira muito parecida. Só que naquela partida, isso coisa de, sei lá, talvez... Bom, pelo menos 10 anos atrás. Na verdade, muito mais. Ela jogou com o bispo ali dentro de D2. Aqui ela está jogando com o bispo em G3. Acho que ela quer preparar o E5, né? E aí o bispo aqui em G3 fica ajudando mais. Faz bastante sentido. Pois é, está jogando tudo ao toque. Ah, esse lance é bem típico. Porque ele quer quebrar a estrutura, né? O que faz um certo sentido. Eu estou quase jogando F4 aqui, para ser bastante sincera. Que é um lance que eu não tinha visto ali de trás. Talvez, para esse problema, eu posso tomar de cavalo. Esse pode ser também, mas eu posso capturar aqui. E agora, talvez, estou reúdo. Eu gosto da minha posição aqui. Eu quero sair da cara do D5 e tentar, minha vez, tentar jogar ali o E5, né? Bom, eu acho que... Será que eu jogo E5 agora? Toma, toma. O problema é que ele vai jogar cavalo D7. E não é tão simples jogar cavalo E4, porque é cavalo por E5, né? Mas eu acho que eu vou tentar, né? Esse peão aqui também pode acabar virando um alvo. Então, essa é uma defesa que as pretas jogam realmente apostando no futuro. No presente, eu estou sempre meio sufocado aqui com as minhas peças, né? Mas a tendência é que, aos pouquinhos, elas vão ganhando mais espaço. Eu sempre gostei dessa... Essa foi chata, hein? Porque... Ou eu dou o bispo ou eu permito que esse cavalo pule aqui. Eu vou ter que dar o bispo. Meio contrariado, mas... Eu vou voltar pra E2, né? Eu ainda estou um minuto atrás, praticamente. É bastante coisa. Eu deveria ter jogado pra E3. Eu acho que é um pouco mais preciso, porque eu apoiaria o C5. É exato, esse lance é bem chato. Mas tudo bem, ainda está sob controle, eu acho. Eu não entendi o Dama B7, mas tudo bem. Ah, ele quer entrar aqui com o cavalo E4, mas tudo bem. Eu vou jogar 3. Tem livros... Assim, tem uma coleção de livros muito bons sobre esse tipo de estrutura aqui. Que foi escrito pelo grande mestre Sergei Chipov. É, que eu lembro que eram meus livros prediletos por... Por um tempo. É, vamos evitar. Porque com torre E1 eu evito o cavalo E4. E o cavalo dele fica um pouco deslocado, porque eu posso jogar H4 no próximo lance. É um lance que expõe um pouco, mas também, ao mesmo tempo, ele vai ter que voltar lá pra H7, que é algo que ele não quer. Então, esses lances torre E1 é muito difícil, porque você deixa a coluna pro seu adversário, né? Lance desagradável, hein? Vamos tentar trazer a Dama pra cá. Começar a incomodar o cavalo. É, H4... Eu tenho algum lance que não seja puxar o cavalo? Eu tenho um cavalo H3 também, né? Mas depois de rei H2, meu cavalo tá preso. Vou ter que voltar pra cá. Porque eu acho que o cavalo dele tá bem deslocado ali em H7, então se eu tentar trocar, talvez eu tenha alguma oportunidade aqui. Ou não. Ou não, porque eu vou ter que jogar torre C3, que é uma coisa que eu não queria fazer. Só que isso vai dar uma estragada ali na estrutura dela, né? E cai esse peão aqui de A3. Essa partida tá demorando um século, né? É, eu acho que nesse momento a gente já deve ter ficado um pouco pra trás aqui na tabela. Porque é uma arena, né? E essa partida já durou 6 dias. O do custo, né? Eu tenho um peão a menos. Mas C5... Peão toma, torre A4. Então quando jogar C5, talvez... É, bispo toma. Será que ele vai jogar? C5, bispo toma. Cavalo toma, peão toma. Talvez torre A4. É, acho que esse é um bom lance. Porque ele vai ter que tomar em C5, isso é fato. Mas a minha ideia é passar aqui pra A4, né? E o bispo vai pra... É, mas eu acho que... Faz sentido o que ela tá fazendo. Ela tá tentando se ativar, né? Mas acho que eu consigo proteger tudo aqui com torre A8 e depois cavalo D7. E tá tudo protegido, né? E o problema... Esse aí também faz bastante sentido. Eu tenho que precisar capturar aqui. É que eu tenho dois peões a menos. Esse é o principal problema. É, e agora o próximo passo é começar a disparar o peão de A8. É, aqui já é os... Não sei se muito, né? Dá pra avançar em só uma casa. Já é os presley. Mas tudo bem. Ah, ele vai jogar torre B8, tenho certeza. É, torre A6. É, torre A6. São lances bastante chatos, mas pelo menos eu não deixo o rei dele ativar... Vamos começar a avançar os pílios. Tão fácil, né? F5. Rei F7. É, vocês falaram... Ótima ideia apostar contra a memória de um gêmeo. A memória da Júlia é significativamente melhor do que a minha. Assim, é uma coisinha reeditada. É impressionante como ela lembra... Sei lá, ela viu, por exemplo, uma sequência de números... Em coisas de, sei lá, alguns segundos e ela não esquece mais. É como se a memória dela tirasse uma foto, assim, dela. Para coisas específicas de xadrez, a minha memória tende a ser um pouquinho melhor. Mas para todo o resto, é impressionante mesmo. Vocês não estão entendendo. Por isso que eu fico meio assim, apostar contra a memória. Exatamente. O importante é o espírito esportivo, não é isso que falamos para os alunos. Por exemplo, eu tenho um problema muito sério que é, toda vez, eu perco as minhas coisas, antes de sair, eu perco tudo, assim. Próxima parte de mim. Absolutamente tudo. Nossa, é impressionante como joga rápido e bem, né? Cavalo 38. Por um momento, eu fiquei um pouco com medo do que eu achei que fosse... Ainda não, eu fiquei um pouco com medo do que eu achei que fosse... Legenda Adriana Zanotto